E aí, vamos ver os números mais uma vez? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Números do YouTube, por favor. Coloca os números do YouTube. Opa, opa, tá melhor, tá melhor. E tá acelerando, hein? Tá acelerando, tá acelerando. Vamos fazer o seguinte? Quem pagaria uma prenda? Vocês quatro vão escolher. Quem pagaria uma prenda se a gente chegar aqui aos oito? Dudu. Oi? Nossa câmera. Nossa câmera. Dudu. Bora, Dudu, aparece. Vé, vé, vé. Vé, vé, vé. Vé, vé. Microfone. Microfone. Peraí. Produtora. Peraí, não. Não, entrega ela. Ela, entrega ela. Ei, deixa ela. Só lembrar que... Sim. Seu nome, meu filho? Eduardo Henrique. Eduardo Henrique. Dudu. 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 Dudu, você viaja com os meninos? Viajo. Dorme no mesmo quarto? Não. Como é que é as viagens? Como é que é? Você quer dizer que você dorme sozinho. Em alguns hotéis eu durmo sozinho. Em outros, como agora, eu estou junto com o Davi. Esse tema ou não tem? Tem que deixar de ficar primeiro, né? Então você é o Golias e vai enfrentar o Davi hoje à noite. Nós um menino em cama é separado. Em cama é separado. Tudo bem. Não tem problema. De noite junta, quer que tenha amizade? Não tem problema. Meu filho, você faz o que com o grupo? Você é o fotógrafo? Sou o cameraman. Você registra aqui? Você é de Recife? Sim. De Recife. Está há quanto tempo com o grupo? Mais ou menos três anos. Três anos, é. É quando começou. Eles estão pagando direitinho? Eu estou da certeza. Você ganha bem? Ganho. Está satisfeito com o salário? Muito. Com o emprego? Aham. Você fazia o que antes na vida? Antes eu seria... Nada. Não quero nada. Antes... Computador. É. Também. Eu ficava mais tempo dentro da minha casa, jogando com meus colegas. Ah! Pega a amarela também. Pega a amarela. Ela saiu agora, hein? Dudu. Fica aqui, Dudu. Fica aqui, Dudu. Cagau. Obrigado. Dudu, fica aqui. Caca tua. Dudu, chegando aqui em oito... Vamos lá, hein? Em oito. Você está dando as costas para a câmera, Dudu. Como é que você é câmera mesmo? Isso, isso, Dudu. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. O diretor, o produtor do inferno. Vai, eu toquei as tuas, por favor. Perfeito. Ajunta aqui. Ajeita o Dudu para o Dudu. Arregla, por favor. Aí, Dudu. Êêêêê! Eu ajeito ele que eu vou ajeitar o outro. Vixe! Vira as costas. Ele gosta. Brasil, o Dudu, que é o câmera do quarteto da reação, se propôs, por livre e espontânea vontade, apagar uma prenda. Caso a gente chegue aqui no número oito. Número oito. Êêêê, Dudu, é ruim, viu? Tu é fraco. Olá! Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Dudu! Olha o microfone, Dudu! Dudu! Eu preciso de oito, Dudu. Você parou a rede. Você parou a rede mundial. Que educaba fraco, tá, mulher? Peraí, entregar o microfone desligado pro rapaz, não é verdade? Peraí, deixa eu ver. Tá aí, tá desligado agora. Tá agora. Agora? Então pode falar agora, Dudu. Tava desligado, viu? Cacatua. Eu não sou tão famoso como esse, sabe? Porque em minha rede social não tenho muitos seguidores e não gosto muita coisa. Não movimento muito o meu Instagram e nenhuma outra rede social minha. Você quer um monte de seguidor? Quer? Mas você quer, sério. Você quer? Dê um tapa no pessoal da ROCAM. Olha. Você vai ver. Pesta uma coisa de seguidor. Basta separar uma viatura e dizer tudo e aí é aquilo. Agora corra. Agora é um cara de seguidor. É, Dudu, você é fraco das pernas, viu? Sai, sai, sai. Obrigado, sai. Receba os aplausos. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso do número oito aqui, Brasil, Varunil. Número oito. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí. Não. Vai, você. Você, 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 você. Pode cair, pode cair, pode cair. Boca de arame. Tá falando do bigode. Eu preciso de oito. Olha, se chegar oito, bota a mãozinha. Eu vou tentar acertar o seu dedo com os olhos fechados. Você não pode tirar a mão. Beleza. na hora, né? Sim, mas vamos ensaiar. Vamos ensaiar, né? Vamos ensaiar, tá? Olha, olha. Vem, olha. Oi. Aqui, na boca dele. Segura o microfone. Olha. Cadê a câmera aqui? A câmera aqui? Eu vou tentar acertar o seu dedo com os olhos vendados. É isso. E eu sou craque nisso. Tá certo. Fechado. Eu trabalhei no Circo de Soleil, pra você que não sabe. Circo de Soleil. Matou cinco. Eu preciso de oito. Oito, oito. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Oito, oito. Oito, oito. Se chegar oito, eu vou arriscar a minha mão, a minha vida, e vou tentar não acertar. Eu vou bater aqui, ó. Ó. Aqui vai ser o desenho, tá? É aqui, tá? Com os olhos vendados, Brasil. Se chegar oito, se chegar oito. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Vamos, Brasil. Vai arrumando logo a venda. É, meus olhos. Oito. Oito. Eu preciso de oito, Brasil. Primeiro de maio, dia do trabalhador. Guarteiro da reação, participação especial. Vemos que vieram de Recife, Pernambuco, há três anos, atuando no TikTok. É isso aí. No Instagram. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Vai, sim. Eu acho que não vai dar tempo. Vai dar tempo, mas não vai. Vai. Brasil. Eu preciso de um oito. Eu preciso de um oito. Vamos lá, vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. E olha, se bater o oito, você vai fazer parte desse... É histórico. Vai fazer parte dessa movimentação. Atenção, Brasil. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar. Olha, pelo tempo, nós precisamos cumprir os nossos promissos publicitários. Chega um momento que eu não tenho muito o que fazer, né? E a música tá muito alta, né? Quando eu peço música, eu não entro, né? Mas eu fiz um curso, né? Vamos baixar a música. Vamos lá. Brasil, tá devagar, tá devagar, tá devagar. Eu preciso de 240 pessoas agora. 240. Começou a subir. Tu é boa, hein? Como é seu nome, meu filho? Seu nome? Davi. Davi. Davi veio de Recife. Davi veio de Recife. Casado? Namorando. Namorando? Como é o nome da namorada? Taísa. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra ela. Nome dela, nome dela. Taísa. Taísa. Taísa, já tá grávida, não? Tá, não, tá, não. Tá preparando só, né? Não, tá quatro meses de namoro. Quatro meses de namoro? É. Já pegou? Ei, já pegou ou não pegou? A Taísa. A Taísa mora em que bairro lá? Que bairro? Lá na Vila Nova. Vila Nova? E você? Você? Eu moro em Jardim Prazeres. Aonde? Jardim Prazeres. Jardim? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Você pretende casar com ela? Pretendo. Olha, é literoso. Quatro meses. Quatro meses só? Quatro meses. Ele tá enrolando, ele tá enrolando. Tá enrolando, tá enrolando. Tô não, tô não. É porque ele foi quatro meses só de namoro. O pai dela já conhece? O pai dela já conhece? Já, já. Todo mundo gosta de mim lá. É, meu irmão. Você acha? O avô dele conhece? Você acha? O avô dela diz que ele tem que passar no bequinho antes de entrar pra família. E é? É o famoso tronco. É o outro. Ele diz que eu preciso, não. Ele diz que eu tô aprovado, que eu sou de boa. É o avô dela que ele fala isso. É o avô dela, sim. Qual a idade dele? Ele conhece o Maquimbo. Qual a idade do avô dela? O avô dela, eu acho que deve ter uns 60 por aí, né? 60? É jovem ainda, vai demorar morrer. Ele parece com o André Silva. Ele parece com o André Silva. Com quem? André Silva, lutador. Então, se ele tiver a força, tu tá lascado, né? Vamos lá. Atenção, Brasil. Eu acho que vai dar tempo. Eu acho que vai dar tempo. Gente, é arriscando minha vida. É arriscando a minha reputação. Tudo. Tudo pela audiência da TV brasileira. Aê! Fiquei assim, quei. É, puja saco. Pode perder um dedo, pode perder um dedo. Pode ficar aleijado pra sempre. Mas tudo pela audiência da TV brasileira. Vamos lá. Agora sim. Falta pouco. Música! Viva noite! Viva! Nada a ver. Nada a ver. Eu esqueço. Atenção, atenção, Brasil. Rapaz, então é pra aquecida. Eu acho que agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Quatrocentos e sessenta e sete mil. Novecentos e quarenta e nove. Cinquenta. 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 Cinquenta e cinquenta e um. Atenção, meu Brasil, para o Nil. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e sete. Cinquenta e nove. Cinquenta e nove. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e oito. Cinquenta e dois. Cinquenta e cinco. Cinquenta e quatro. Cinquenta e oito. Atenção, oito. Atenção, atenção, atenção. Agora, se eu tiver alguma coisa errada, eu amo vocês, viu? Ô, meu amor, o pessoal vai votar, faz todo mundo mesmo. Bora, vamos lá. Silêncio, música, música de emoção. Música do circo, vamos lá. Silêncio, música agora de emoção. De emoção, de emoção. É, vá. Pronto. Eita. Silêncio, por favor, eu preciso de concentração. Música do circo, 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 música do circo. Música do circo, música do circo. Música do circo. Brasil, e agora? Seu filho, eu sei que é o filho Seu filho Sigueira! 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 Muito obrigado! Valeu, valeu! Obrigado por ter errado! Agora vou tentar outra! Não, essa foi uma só, combinado! Chama o Rafael Não façam isso em casa Não façam isso Exige treinamento Anos e anos de experiência Isso é um serviço de profissional E a magia ali A ilusão de ótica Você não consegue entender E nem eu vou explicar aqui Eu não sou o Mr. M Sabe o que leva a energia da gente? Consome 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 Ué? Ao vivo! Chama o Rafael Fofão O homem foi morto a tiros de espingarda Após sair do trabalho O caso aconteceu em Tefé interior do Amazonas Ao vivo! Vamos lá! Boa noite! Muito boa noite! Siqueira novamente Para quem está acompanhando a Muito bacana, hein, gente? Muito bacana! E... Casas como essa Continuem Sendo valorizadas Continuem sendo abertas Pois não? Isso existe Só que nessa televisão mesmo Como é o cabo desligo? Um painel de LED Durante um programa É, agora só tem o rodapé Vem, olha Agora, em breve um novo alerta Tu sabe há quanto tempo a gente está anunciando isso? Tem mais de um mês, não vem? Foi 23 de dezembro E detalhe, essa peça é emprestada, não é? Essa peça é emprestada Essa peça é emprestada É o senhor que empresta, não é? É a gente que empresta A gente empresta deles, entendeu? Quer dizer que nós estávamos usando essa emprestada lá do jornal Isso, é deles E a daqui... Queimaram e levaram Sabe quando vota? Nunca Aí vão diminuir o telão Vão configurar ele Daqui a pouco está uma televisão de 14 polegadas É Sabe? Entendeu? Aí o cara faz... Rapaz, é uma tecnologia de gol Volto já E chegamos ao final do programa Agradecendo a sua honrosa audiência E muito, muito obrigado pelo presente que você nos deu hoje Olha, muito, muito obrigado E nós vamos tentar Sei lá, meu Deus Entregar de presente Em homenagem a tudo isso que você fez aos trabalhadores Vamos retribuir ao som do quarteto da reação Que é sucesso no TikTok, na internet Vamos embora Né? Com vocês agora, tá? Boa noite a todos Boa segunda-feira Pois não? Essa música aqui vai garantir mais 20 anos de casamento É? É, pronto Pra rapaziada aqui Não se preocupe não com o meu rezo, vá Vá Quarteto da reação Um, dois, três Ba-na-na-naa Ba-na-na-naа Ba-na-na-naa Ba-na-na-naa Ma love his viewers Ba-na-na-naa Ma love his viewers Ba-na-na-naa That's sound I need to Ba-na-naa Of air rush Rivers It's on your frame Eu vi no mano me A la rochon, si plomek, sangue vel You're beautiful You're beautiful You're beautiful Angel Manda pro teu amor essa música aí It's on your frame It's on your frame It's on my head Can't do